Tá frio aí? Finalmente eu concluí a minha plotagem, mas só que não é essa daqui que eu tava fazendo não, é outra. Por que? No rolê de ontem apareceu esses camaradas aqui com essas plotagens aqui, né? Eu fico bravo demais, veio uma plotagem da Aqua doido. Nossa rapaziada, ficou muito massa daí. Agora... Aí eu pensei, meu irmão, preciso de uma plotagem massa porque eu tava querendo muito. Aí eu não encontrava ninguém que fizesse. Aí eu pensando, melhor eu fazer sozinho isso aqui. Porque se for esperar pelos caras, eu vou esperar até 2027 e ninguém vai aparecer. Então, eu resolvi falando de... Bom, então vocês vão dar uma nota de 0 a 10. Eu me baseei nessa imagem aqui pra fazer essa plotagem aqui. Então, me dê aí uma nota aí nos comentários de 0 a 10. Ai, vão ter que me dar um desconto porque essa é a minha primeira plotagem que eu faço de anime. Então, ela talvez tenha ficado um pouco esquisita aí, não sei, mas é a minha primeira. Então, me dê um desconto aí. Ó, aqui tem um chinesinho massa que eu botei de lado. Então, vamos aqui apresentar agora aqui a nossa naveira. Bora lá, vou estacionar ela aqui. Vocês já vão ver já a plotagem, como é que ficou. Eu vou parar o nosso carrinho aqui. Vocês vão começar a ver a plotagem aqui, que ela tá do lado esquerdo do carro. Aí, dá só um liga. Vocês já viram já um pouquinho, já que eu... Claro que deu pra ver. Vou estacionar aqui e a gente vai ver melhor. Ó, e tá aqui a nossa plotagem. Eu achei que não ficou das melhores porque eu fiz ela meio assim, ó. Dá um liga. A plotagem era pra eu fazer com a imagem reta, assim, normal. Na vertical, assim, né? Aqui pra cima. Aí, eu fiz com ela na horizontal. Aí, ela ficou meio, sei lá, meio grandona. Sei lá, ficou esquisito demais. Dá só... Olha só. É porque o que acontece... O jogo, ele é na horizontal, né? E a imagem na vertical. Aí, toda vez que eu vou coisar o jogo, que eu deixo a imagem que ela fica no Google. Aí, eu tô lá fazendo que o jogo é horizontal, tô lá fazendo ela. Aí, eu clico naquele quadradinho de minimizar a tela, né? Aí, quando eu vou lá pro Google, que o Google é, ele é vertical lá. Aí, a imagem fica reta. Aí, eu tenho que ficar olhando de lado e fazendo no jogo, tá ligado? Porque eu não tenho outro celular pra ficar olhando. Aí, eu fiz, só que ficou meio louco, né? Ficou um pouquinho viajado aqui. Mas, dá pra ir, né? Já ficou até... Deem uma nota aí, vocês aí. Eu achei que ficou até topzinha, né? Como foi a primeira aí que eu terminei. Aí, até que ficou bom, né? Ficou um pouquinho... Faltou nos negocinhos aí. E não dá nem pra acrescentar mais nada. Porque já acabou já as 170 figurinhas. Então, não tem nem como fazer mais nada aí, não. É assim mesmo e acabou. Eu não sei por qual motivo o meu áudio tá meio abafado, né? Mas, só que... Não sei o que aconteceu. Eu sei que tá um pouco abafado. Mas, é que tá o nosso carrinho aqui, bem top, né? Ele tá... Eu gastei, acho que foi uns 300 mil aqui pra fazer essa voltagem aqui. Foi 300... Foi por aí. Uns 300, 350 mil pra fazer tudo aqui. E demorou que só, velho. Demorei... Como eu tava inspirado, eu fiz... É... Uma hora e meia seguida, eu acho. Aí eu fiz a... O desenho dela. Aí eu fui dormir. E quando eu acordei hoje de manhã, eu fiz essa outra do lado aqui, ó. Chinês, esse negocinho, esse detalhezinho. Aí acabou agora, né? Porque eu não posso botar mais nada. Senão, eu ainda botaria um negocinho. Eu agitaria. Oxe, eu bati aqui. Do nada... Oxe. Olha que loucura. Aí, então... Eu terminei tudo aqui que tinha pra fazer. Não tem como botar mais nada nessa voltagem aqui. Eu até botaria um negocinho massa, né? Mas que pena que o limite é só de 170. Se fosse um limite maior, dá pra fazer várias coisas loucas com isso aqui. Dá pra fazer... Sei lá. Umas plotagens bem loucas. Ah, e afinal, comentem aí algumas... Algumas... Alguns animes aí. Pra eu botar fazendo uma plotagem aqui bem massa aqui também. Porque essa aqui foi a minha primeira, mas com certeza não é a última. Então, comentem aí. Alguma plotagem aí que vocês acham da hora. Algum anime que vocês acham da hora de eu desenhar. Que eu vou tá aqui... Fazendo ele aqui no Kparking. Então, rapaziada, o vídeo foi esse aqui. Foi só pra mostrar meu carro pra vocês aqui, né? Que demorou pra caramba. Uma hora e meia fazendo. Só a bonequinha ali. Que era pra ser Zero Two, né? Mas agora não é mais. E demorou pra caramba mesmo. Mas tamo junto, rapaziada. Até o próximo vídeo. Deixa o likezão. E fui! E aí E aí E aí E aí